E aí galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez E se por acaso você não sabe, eu faço outras coisas que não são react Se por acaso você quiser dar uma olhada, o link do meu outro canal está aí na descrição, beleza? Bom, hoje eu vou assistir um vídeo do Taos e que ele não postou no canal dele O vídeo foi postado lá no canal da Arena Americanas E é o rap do Uncharted 4 Então vamos lá, né? Um, dois, três Cara Olha o gráfico desse jogo Que sensacional Eu gostei da base Ah tá! O pirata O pirata Juntando todos os pedaços Juntando todos os fatos Cara, até agora O rap não é clássico do Taos Inspiração Um grande mistério Que vem de outra geração Em Madagascar Juntando todos os pedaços Juntando todos os fatos Juntando todos os fatos Juntando todos os fatos Então deixe seu like Se inscreva no canal E também não deixe de conferir os outros vídeos Tamo junto É nóis Gente, primeiramente eu quero pedir desculpas a vocês pelas próximas palavras que eu irei dizer Porque provavelmente muitas pessoas vão me xingar logo depois de ouvir o que eu tenho pra falar Bom, esse foi um rap normal do Taos Nada demais Nada de arrepiante A letra legal conta um pouquinho da história que eu também não sabia de Uncharted 4 Eu vi umas duas ou três gameplays do início do jogo Só que aí eu simplesmente parei As coisas começaram a apertar na faculdade E eu fiquei sem tempo pra poder continuar assistindo as outras gameplays Porque já que eu não tenho videogame eu não posso jogar essas coisas ainda Gente, eu só tinha visto os primeiros episódios de algumas gameplays de Uncharted 4 Então nem cheguei a saber que a história era essa Agora me interessou, velho Eu vou até procurar ver outros episódios Ver outras gameplays pra pegar a história inteira Porque eu me interessei Pelo menos pra me fazer interessar em acompanhar mais o jogo Em dar uma olhadão no jogo Esse rap me ajudou bastante Mas é o que eu tô falando Não teve nada de surpreendente Não teve algo de... Que dá aquele arrepio que eu geralmente sinto, entendeu? Com as músicas do Taos Essa música foi mais normal Bom, galerinha Se você curtiu esse vídeo Dá um like aí embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Porque graças a vocês Que o meu exame tá ficando grande Se você quiser que eu veja qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo Abaixo nos comentários Ou fala comigo no Twitter Arroba React Brasil E essa foi minha reação Ao rap do Uncharted 4 Do Taos Que ele fez lá pro canal Da Arena Americanas Espero que vocês tenham gostado Tem tchau E até o próximo vídeo